Atenção! Apre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Prepara que agora é hora do show da poderosa que desce, rebola, a conta fogosa. Só as que incomoda expulsam as invejosas que ficam de cara. Quando tocar, prepara, se não está mais a vontade, sai por onde eu entrei. Quando começo a dançar, eu te enloqueço, eu sei, meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas mentiras. Você vai soltar o som que é para mim ver dançando, até você vai ficar babando para o baile para mim ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, prepara. Muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau.